E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí, pessoal ligado no YouTube, faz um tempinho que eu não faço vídeo, olha lá, agora são 2h20 da tarde, numa sexta-feira, vamos fazer o que agora? Vamos fazer um pacote de vídeo aí toda semana pra pessoal aí, vamos mostrar pra vocês todas as ferramentas que a gente vai utilizar nos vídeos, vamos mostrar aqui. Eu tô equipando a minha oficina, fazendo uma boa compra de ferramenta e procurei na internet aí, achei a Ferramentas Kennedy um melhor lugar pra comprar aí, preço acessível, parcelamento bom, então eu comprei bastante ferramenta lá e vamos mostrar as ferramentas e vamos fazer o vídeo diariamente, diariamente não, semanalmente, toda semana, um vídeo aí explicando as ferramentas que vai ser utilizada, vamos por, vai trocar a moça cinética, mostra a ferramenta, vai limpar a ferramenta, um bico, vamos mostrar lá a máquina funcionando, então toda semana vou dar um up no canal aí pra você acompanhar aí, beleza? Agora vamos mostrar aqui, deixa eu só virar a câmera, vamos mostrar agora aqui as ferramentas que chegou, da primeira tacada aí, aí ó, aqui tem um carrinho de ferramenta, vamos lá macetão, mostra lá pra nós macetão, ó, ferramenta especial, macetão vai mostrar aqui pra nós, abre a caixa aqui ó, abre a caixa aqui ó, várias ferramentas aí, a gente fez um pacote de parcelamento lá e adquiriu essas ferramentas, ó, pneumática, zerada, com todos os espíritos, reforçado pra, pra, pra roda, pra roda, pra, ó lá, belezinha, essa também já vai entrar na, na roda aí, pra nós usar diariamente, vamos ver aqui ó, tem ferramenta especial da Raven, a Raven já é parceira do canal aqui, então, um multímetro, ó, que belezinha, também vamos utilizar aí nos vídeos, várias ferramentas aqui, a gente vai ver nos vídeos, tem ali aquele jugo de chave, grandona, tem essa chave, essa daí, que vai ter que rasgar depois, ó, o macetão tá com a unha boa aqui, ó, então, todas essas ferramentas, a gente vai mostrar, utilizando as ferramentas, fazendo os vídeos aí, ó lá, essa ferramenta é o extrator de ponta homocinética, a gente vai utilizar essa ferramenta, mostrando a troca da ponta homocinética, pro pessoal aí de casa, e você que é mecânico, pra, adquirir uma ferramenta dessa, ó lá, e também tem um jogo lá, de uma maletinha, da, boomer, da boomer, ó lá, ó, jogo de duzentas peças, catraca, aí ó, essa, eu pesquisei, e as melhores qualidades, de, 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 de ferramenta, eu comprei, lá nas ferramentas Kennedy, ó lá, alicate da Raven aí, de abrir a trava, aí ó, tudo adquirido aí na, na, na ferramenta Kennedy, ó, que belezinha, pra gente fazer os vídeos, aqui também tem uma máquina de bico, ó, vem essa caixa aqui, ó, macetão, cuidado, hein, essa caixa é perigosa, hein, o louco, tem até rato aí dentro, aí, um, dois cavaletinhos, dois cavaletinhos, olha lá, da boomer, boomer, né, ó, top, top de linha, e aqui temos a nossa máquina de bico também, nova, a minha tava ultrapassada, aqui, ó, da, plana, puxa lá, macetão, vamos fazer um vídeo meio rápido, vamos ocupar o tempo aí, pessoal, então, todas essas ferramentas, e vai vir mais aí também, pelo, por aí, ixi, não vai, não dá pra sair aqui, aí, aí, ó, ó, top, GDI já, com injeção direta, vamos mostrar essa máquina funcionando, pessoal de casa, vai, vai ter muito vídeo, utilizando essas ferramentas novas, aí, que eu tô dando, vamos opinar o auxílio, aí, beleza? Agora, vamos mostrar a ferramenta de testar estanquedade, aí, do bico, eu achei muito interessante, essa ferramenta, aqui, ó, vamos mostrar também, quando aparecer um bico de injeção direta, pra fazer o teste de estanquedade, ó, Porque os bicos de injeção direta A máquina não faz o teste de estanquiedade Então você tem uma ferramenta Você coloca aqui o bico E vai colocar as pressões aqui Vamos ver se vai dar pra ver 350 bar de pressão Aquela máquina não testa a estanquiedade do bico Então isso daqui Vai por um líquido aqui dentro Vamos fazer o teste de estanquiedade também Vocês vão acompanhar no canal Quando aparecer um bico desse aí Beleza? E um carrinho aqui Pra finalizar um carrinho Vamos puxar aí Que o nosso carrinho tá tudo zoado Eu também pedi um carrinho lá Que meus carrinhos tá ruim Ó Aí, bacetão é forte, hein Eita Aí Tá sem roda Mas vamos montar ele Ó Gostei demais desse carrinho Com chave fechado aqui Ó, gaveta E vem E E vem algumas coisinhas lá dentro Não, não dá pra ver ainda Tem Da Boomerf Ó Belezinha, hein Carrinho Nota 10 Top de linha Vamos colocar pra 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 rodar aí Carro zero Carro zero agora Fazer revisão e tudo mais Beleza? Tanto aí Esse é só o primeiro De uns pacotes de ferramenta E vamos Por mês Aí vai vindo um pouquinho De ferramenta pra nós Que eu adquiri lá na Na ferramentas Kennedy Beleza? Tanto aí pessoal Se inscreva-se no canal Vou deixar no link A descrição aí do vídeo Todas as ferramentas Se quiser adquirir lá na Ferramentas Kennedy Eu fui lá Fiz um bem bolado Com eles lá Parcelei E tamo lá Beleza? Se inscreva-se no canal Dá o curtir no Facebook Lá Aperta o sininho aí E se prepare Pra vários vídeos Utilizando essas ferramentas Beleza? E Tá tudo aí Tchau